Eu moro em Campina Grande desde 1999. Meus pais moram no barro, no Ceará, e meu irmão na época morava com eles. Um dia ele veio visitar a gente, veio passear aqui, aí tava na casa da amiga minha, eu, a minha esposa, a minha cunhada, todo mundo, o Flau, aquele que vocês viram no outro vídeo, e o meu irmão tava lá, e todo mundo conversando e tal, não sei o que, e lá pras tantas aí a minha amiga Sandrinha, comadre de Sandrinha, disse assim, mãe, por que você tá chamando o Júnior de Moriçoca? Ela disse, hoje foi você que falaram, Moriçoca. Ela disse, não mãe, irmão de Sócrates. E eu falei, Júnior, por que o Moulage tu tá respondendo, cara, se teu nome não é Moriçoca? Ele disse, eu pensei que era um tratamento pros novos.